Música Queridos, definitivamente, só tem um mediador, que é Jesus Cristo. E não há salvação fora de Jesus. E tem gente anunciando isso aí também. Que se crer em Deus é o bastante, não precisa crer em Jesus. Não é bíblico isso. Jesus é o único mediador entre os homens e Deus. E não dá pra chegar, ninguém chega a Deus a não ser por Jesus. E tem escrituras e escrituras que fundamentam isso. Não, ela é boa pessoa. Não, 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 no céu não entra porque você é boa pessoa. Entra pessoas que creram e viveram a luz da palavra. As escolhas que nós estamos fazendo hoje e agora estão determinando. Ontem já foi, amanhã você não tem. Hoje você pode se levantar e tomar decisões na sua vida. Onde você vai passar a eternidade? E não adianta só dizer assim, não, eu vou passar com Jesus. Bom, não é simples você dizer, eu vou passar com Jesus. A fé sem obras é morta. Quais as nossas ações, as nossas escolhas? As escolhas que estamos fazendo hoje e agora determinarão. Onde vamos passar a eternidade. Nosso estilo de vida está dizendo de que lado da eternidade nós vamos estar. Onde vamos passar a eternidade.